Atenção, nação fofiqueira! Uma ideia de você, que é o novo filme da Anne Hathaway com o Nicholas Galitzny, está entre nós no Prime Video e a gente precisa falar sobre ele aqui, porque ele foi, assim, no mínimo, surpreendente. Bom, você quer saber a sinopse deste filme? Vou te contar. Olha, Solene, a Anne Hathaway, né, é uma mulher divorciada nos seus 40 anos, que ela leva sua filha ao Coachella. E lá, ela entra na área VIP do Coachella e conhece o cantor da boyband, chamada August Moon. Amiga, 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 peraí, 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 que minha mãe ligou. Você quer que faça tudo de novo ou a parte do Coachella? Melhor tudo, né? Só a parte do Coachella, dá. Ah, não, tá bom. É, e é Coachella. Ai, amiga, é, ai, Facebook, Twitter. Eu acho que essa parte pode ter no vídeo, inclusive. Ela leva sua filha ao Coachella e lá, ela entra pela área VIP, né, enfim. E ela conhece o cantor da boyband, August Moon. E aí rola um clima, aí eles se interessam pelo outro ali, né, e começa a nossa história. Qualquer semelhança com One Direction não é coincidência, entendeu? Porque essa história é baseada em uma fanfic de Harry Styles, ou seja, é o filme mais feito pra mim possível. É sobre isso. Olha, quando eu começou o filme, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Esse filme não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver, não tem motivos pra eu estar aqui. Aí o filme começou, aí continuou, aí foi seguindo. Aí quando acabou, eu já tava tipo, realmente não faz sentido nenhum eu estar aqui. Este filme não é pra mim. Não tem sentido, não é um filme que eu gosto, não é o tipo de filme que mexe comigo, que eu me identifico com qualquer coisa. Eu só assisti, terminei e falei, olha, nessa eu vou perder. Não tinha sentido eu assistir, mas assim, tem uma referência a uma série que eu amo durante o filme. Então, eu agradeço muito ao diretor, foi um calorzinho no meu coração botar uma referência a Oissani em Filadélfia. Obrigado, e enfim, eu acho que eu vou me retirar do vídeo, porque eu não tenho muito o que acrescentar a esse filme. Que realmente, olha, tem coisas que não são pra você. E tudo bem, tudo bem, só não são pra você. Deixa os outros se divertir. É isso. Deixa os outros se divertir, você não precisa estragar a alegria de todo mundo. Ai, porque... Tem momentos... Tá tudo certo não ser pra você. Tem momentos que a gente entende quando entre tretas precisa acontecer. E tem outros que não faz sentido, porque não... Não, não é. Não tem necessidade. Mas é que só não é pra mim, e tava muito claro isso desde o começo, e aí continuou claro depois. Então, ó, bom vídeo pra vocês. Tchau. Fábio, nosso guerreiro, se foi. Ele foi um guerreiro, eu estava lá do lado dele. E agora nós vamos... Assim, lembrando que esse filme vai sair no streaming, mas a gente foi assistindo uma pré-estreia no cinema. Exato, exato. Por isso que a gente tá contando todas as coisas. Você assistiu na primeira fileira, assim, ó, na nossa cara. Mas, começar falando que esse filme, uma coisa que eu amei muito é que ele é absolutamente consciente do que ele é. Ele é um filme baseado num livro que é baseado numa fanfic do Harry Styles. Ponto. Ele é uma fantasia. É uma idealização de uma ideia... De você. De uma ideia de você. Inclusive, eu amo quando o filme fala o nome do filme no meio do filme. É maravilhoso. Eu fiquei muito feliz quando essa cena acontece. Mas, é... Em nenhum momento ele tá racionalizando. Que é a tendência que, tipo, se você for racionalizar esse filme, como o Fábio assistindo estava fazendo, ele não vai funcionar. Mas, quando você embarca na fantasia, você já sabe tudo o que vai acontecer e é maravilhoso. Ele, assim, lá embaixo, todos os clichês. Todos. Absolutamente todos os clichês de comédia romântica, de romance. Ele faz... Agora... Ai, tá faltando esse. Quando chega no final... É... Tudo. Eu, assim, eu tinha começado o meu dia mal. Eu tava sem energia. E... Tava meio pra baixo, assim. E, realmente, esse filme, assim, era o que eu precisava. Esse filme totalmente dentro do esperado. Foi aquilo que eu precisava. E funciona porque ele sabe o que ele é. Ele não é acidental que ele é ou ele vai pro clichê. Ele sabe o clichê e ele usa o clichê. De forma maestral. Bom, complementando aqui o que a Ana falou, esse filme, ele é uma comédia romântica. Ele é um romance. E eu sou completamente apaixonada por Nancy Meyers. Que é a fanfiqueira original, veja. Ela começou fazendo os filmes. Que é isso, assim, é tudo lindo, todo mundo é belíssimo, é tudo perfeito. Só que é uma versão contemporânea de Nancy Meyers. E se você não conhece a Nancy Meyers, ela fez o quê? Ela fez Operação Cupido, ela fez O Pai da Noiva, ela fez O Amor Não Tira Férias. Ela fez Simplesmente Complicado, entendeu? São esses filmes que dão uma vibe de leveza. É tudo muito claro e bem iluminado. E as pessoas são felizes. E os problemas são, assim... Eles são facilmente resolvidos, né? Exato, as pessoas têm suas vidas. O filme só põe um conflito ali pra dar uma temperada ali no meio do... Ai, vai dar tudo certo. Ai, a filha tava tudo do lado dela. Ai, a filha... Ai, mãe, tá difícil. Só pra fazer um negocinho, sabe? Claramente, dinheiro nunca é um problema pra essas pessoas, sabe? Gente, ela é uma galerista. Ela trabalha com arte. E ela tá bem, né? Ele remove... Você se remove da realidade e você vive. Nancy Meyers já fazia isso, gente, 20 anos atrás. Você se remove da realidade onde nada importa o que é um boleto, entendeu? Não existem boletos nesse mundo. Não tem. Não tem preocupação, entendeu? Quanto custa a escola da menina? Foda-se. Eu gosto muito dessa vibe. Porque você entra nesse mundo de fantasia completamente irreal. Que parece realista por uma hora e meia. E é... Delícia. Chuchu. Maravilhoso. Como vocês se conheceram? A gente quer saber dessa história. Ah, foi no Coutinho. Bom, eu quero falar especificamente sobre a música do filme. Porque já que você está falando uma história que se passa ali no Coutinho, veja bem. Mas, antes de continuar, quero fazer um pedido aqui. Caso você não seja inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo ao Entre Amigas. Aqui, todo mundo é amiga. Aline é amiga. Natália é amiga. Nicolas Galizia é amiga. Fábio que saiu daqui é amiga também. Porque amiga para nós é uma palavra sem gênero, entendeu? Então, para todo mundo se sentir abraçado. Inclusive, deixe o seu xe-xe like aqui nesse vídeo. E compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar dessa fanfic maravilhosa que a gente está falando aqui. Mas, vamos lá. Estamos falando de um filme de banda. E filme de banda, eles fizeram uma trilha sonora original para o filme. Com músicas que Boy Band tocariam, que Boy Band criariam. E eu sou uma director, entendeu? No filme, as fãs do August Moon são as Mooner. E eu vi assim, eu falei, sou eu. Sou eu. Gente, as pessoas falam, você não está muito velha para isso, Patrícia? Eu falo, gente, eu gostava de um direction quando eles estavam ainda. Quando eles existiam. Lá em 2014, eu fui no show, entendeu? Então, assim, eu me dei o salvo conduto de ser fã e está tudo bem. Então, você vê a trilha das músicas e é muito engraçado. Se você viu ou não, você gosta ou não de um direction. Se você, na época, acompanhava, eles pegaram, com certeza, os diretores falam assim. Gente, assiste esses vídeos aqui do One Direction, agora faz igual. Eles cantando na escada, sentadinho. Tem uma hora que eles passam um clipe, assim, que é igualzinho ao clipe de One Direction. Gente, eu gritava, fazia, na tarde do meu lado, eu ficava assim. Aí depois eu ia para o lado dela e ele, porque eu estava assim, parecendo que eu tinha regredido, entendeu? Eu me senti representada. E não só isso, obviamente, o filme, ele tem na trilha muitas músicas poderosas e legais de mulheres. Então, por exemplo, ele abre o filme com uma música... Abre o festival com uma música da Maggie Rogers, que é uma cantora que eu gostaria que fosse mais conhecida. Deu a primeira nota, eu olhei para a Natália e falei. Vou amar esse filme. É da Maggie Rogers, olha aí. Olha aí. Olha aí, meu. Tem a Fiona Apple, então, assim, ele também enaltece artistas femininas. Então, assim, olha, amarrou com chave de ouro. As músicas originais são muito legais e eu já escutei quando fui chegar em casa. Eu gostei das músicas. Eu me senti... Não sou uma Directioner, mas eu gosto do Harry Styles. E eu acho, inclusive, que eles fizeram o negócio para o menino cantar, assim, no tom do Harry Styles. Tipo, tem umas viradinhas que ele faz, assim. As tatuagens, amiga. Só não quiseram botar os lookinhos porque ia ficar muito na cara. Porém, já é bem na cara, né? Não é que eles foram muito sutis também. Tipo... Oi. Oi. Esse trailer é seu? Como o Patrícia falou, nós assistimos esse filme na pré-estreia do Prime Video. E uma coisa que, basicamente, só nós três, não, nós quatro, porque o Fábio reagiu também, é a referência ao Graham Norton Show, que é um talk show britânico, que é absolutamente tudo. São as melhores entrevistas, é um sofá onde as pessoas vão lá, bebem um drinquezinho, o Ian McKellen vai de metrô participar, sabe? Tem um episódio que ele chega atrasado porque ele foi de metrô. É maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. Eu amo o Graham Norton, que também é jurado do RuPaul's Drag Race UK. Ele é tudo pra mim. Então, ele está lá. Ele é maravilhoso. E aí, um fan fact, é que este filme é dirigido pelo Michael Showwater, que tem esse nome estranho, que é Show com Água. Assim, uma coisa assim. Showwater. Showwater. Showwater, que dirigiu Dropout, que é uma série indicada ao Emmy, muito boa. Minissérie, né? Excelente! Ele dirigiu Doentes do Amor, que foi o filme que trouxe Kumail para o estrelato, e é maravilhoso. Eu lembro de quando nós três assistimos esse filme, inclusive, juntos, que não esperávamos nada e ganhamos tudo, saímos chorando. E é o criador de Wet Hot American Summer, que é a série... Mais um verão americano. Que a Aline defende sempre. Então, ele é um cara que entende muito de comédia. Inclusive, a referência que o Fábio falou do Always Signing in Philadelphia fez todo sentido quando eu vi quem tinha dirigido o filme. E ele é muito bom de... Ele é isso. Ele tem uma noção de amor, porque os filmes dele sempre envolvem isso, e de comédia escrachada. Então, eu acho que isso são os elementos que fazem... São essenciais para esse filme funcionar tão bem. É ele saber quem ele é, ele saber brincar com isso, e ele também amar o amor, amar o romance. Assim, a cena do primeiro beijo é tão maravilhosa e é tudo tão rápido. É tipo, não tem nem assim, que dorando o quê? É tipo, aqui é outro ritmo, entendeu? Mas agora eu vou puxar aqui, aproveitando esse gancho da Natália, eu vou puxar o meu ponto negativo, que não é um ponto negativo, veja. Ele é um ponto. Ele não é positivo e ele não é negativo. Mas eu gostaria de comentar ele aqui, ele é um ponto. Esse filme, eu tive a sensação de que eu tinha 14 anos deitada na minha cama, no meu quarto, lendo uma fanfiction. De verdade, real oficial. Porque, mano, teve várias vezes que eu virei pra Patrícia e eu falei, eu consigo ler as páginas, as palavras nas páginas. Essa cena da mãozinha... Eu ia pegar no meu prato uma patrícia! Essa cena da mãozinha, do piano, dele se beijando, eu falava, isso é fanfiction! Mano, juro por Deus, pra quem... Se você ainda não tinha essa informação, a Lini jovem, a Lini adolescente, era fanfiqueira de primeira qualidade, entendeu? Eu era... Eu não tinha criatividade suficiente pra escrever fic, mas eu betava fic, eu era corretora de fanfictions. Meu Deus! Eu lia as fanfictions, arrumava pontuação, arrumava maiúsculo, ordenava as palavras de uma maneira melhor. Então, eu era essa pessoa. Eu fui 200% fanfiqueira quando eu era adolescente. E eu li todos os tipos de fanfique que você pode imaginar na sua vida. E o título, a ideia de você, é um título de fanfique, entendeu? É tudo! Esse filme é assim... É uma fanfique. E, claro, é de fato uma fanfique, né? Mas enfim, fica aí com essa informação. E voltando um pouquinho, se você é tal qual o Fábio e não gostou desse filme, ou você acha que esse filme não é pra você... Dá uma ideia pra... Pra Wet Hot American Summer, mais um verão americano. Que é, ó... Delícia. Legal! Agora, falamos aqui desse filme, que, gente, um filme pra fanfiqueira, um filme pra gente olhar, pras Millennium mais 30 também, entendeu? Vamos, então, para o selo miga de aprovação? Eu vou começar a dizer... Obviamente, tem meu selo, que é meu selo que é assim, ó... Que é aquilo, esse filme, ele não quer ser mais do que ele é. E quando a gente pensa num filme de fanfique, de besteirinhas, de não sei o quê, a gente tá lá pra assistir aquilo. E eu acho que o mais legal desse filme é, querendo ou não, a gente vê aqui um romance de uma mulher muito mais velha com um cantor jovem. E a gente, por mais clichê e coisas que tem, ele acaba abordando questões como misoginia, etarismo, a questão de você se priorizar dentro de um relacionamento ou não. Então, ele vai... Ele dá o check em todos os clichês, mas ele ainda consegue abordar coisas que, geralmente, não são abordadas desse lado. Assim, você começa a pensar sobre aquilo, não à toa, não que a gente fique ligando muito pra isso, mas ele tá tendo ótimas críticas por aí. Quando saiu o Rotten Tomatoes de 90%, eu falei... O que é isso? Eu achando que ia ser o novo Minha Culpa, que a gente assiste com culpa mesmo, entendeu? Mas não, é um filme excelente. A Anne Hathaway tá atuando muito bem. Nicholas Galientes de um fofo. Então, eu acho que, por mais clichê que ele seja, assim, aquela comédia romântica que a gente assistia na Ação da Tarde e ficava no coraçãozinho, a gente falava vou ver de novo quando passar na TV e não sei o quê. Vai ser uma ideia de você. Mas o que as pessoas vão dizer? Eu não tô nem aí pra isso. Eu sou muito a favor dos clichês. Quando você sabe que você está usando o clichê, assim, o filme pra mim é isso. Eu dou 10 selos. Quero muitos selos. Cobre de selo. 10 selos! Cobre faz uma tatuagem estilosa, que nem do menino, com selo, entendeu? Ele super usaria o selo Miga de aprovação de tatuagem, assim, que é muito cool. É maravilhoso, os diálogos são incríveis. Só que se você for comparar com 50 Tons de Cinza, que também era baseado numa fanfic, e não funciona, porque ele se leva muito a sério. Só que aí ele fica engraçado por motivos errados, sabe? E esse não. Esse você tá rindo junto com o filme. O filme está aproveitando com você. Sim! Ele tá ali, sabe? Vamos se divertir com essa historinha, sabe? Vamos brincar um pouco. É tipo brincar de boneca, sabe? Ai, e aí eles se beijam. E é isso. A cena dela... Quando ela tem uma hora que ela chega no hotel, e é maravilhoso, assim, é um pornô para mamães. É perfeito. É tipo um diálogo de filme pornô, só que feito, assim, para mães. De um jeito, assim, mais chique. Amiga, isso é fanfiction, one on one, assim, ó. Fanfiction, aquela cena. É fantasia. E é isso. O Fábio não tá aqui, porque ele não é o público-alvo dessa fantasia. Não é pra ele, sabe? É outra coisa, assim. Então, assim, me senti muito contemplada por esse filme. Era o que eu estava precisando. E obrigado, Annie Hathaway. Isso é novo? Não. Não, ele super leva meu selo miga também. Eu acho que é isso, assim. A ideia de você produzir uma fanfic em filme, você precisa levar em consideração o que é aquele material original. que é uma pessoa que não tem experiência com aquilo. Ela tá criando uma fantasia da cabeça dela e pondo no papel. Então, vai ser brega mesmo, entendeu? Vai ser farofa mesmo. Só que aí você assiste esse filme que é super bem produzido. A iluminação do filme tá maravilhosa, sabe? É verdade. A direção de arte. A Anne Hathaway tá belíssima no filme. As roupas dela são tudo. As roupas que ela usa. Ah, tudo! Tudo! E aí, você tem que abraçar a breguice, entendeu? É uma farofa deliciosa. Que se você não entra na vibe, você não vai gostar mesmo. Sabe? Se você não tem as referências. Se você, assim como eu, não era fanfiqueiro, não vai significar nada pra você. Mas vale a pena dar uma chance, porque o filme é muito gostosinho. É isso, acho que temos a nossa... Deu um quentinho no coração. Tanto pra nós, pros jovens, eu acho que vai dar. Mas pra gente também, que é mais 30, desse quentinho. Então, temos a nossa análise honesta, de uma ideia de você. E a gente foi... Vou falar a verdade aqui. A gente foi preparada pra uma pataquada, entendeu? Mas a gente foi surpreendida, ficamos felizes. E surpreendidas positivamente, né? Olha o nosso react facial quando a gente saiu da sala. Acabamos de sair da sessão de uma ideia de você. Surpreendentemente, o nosso react facial é... O que eu tô fazendo aqui? Ali, naquele momento, o Fábio já entendeu que não era pra ele. Tá tudo bem. Mas olha, pra mais reações, assim, você tem que seguir o arroba EntreMigasDelairenoficial lá no Instagram, que a gente vai postar. Já posta, faz tempo, mas você tem que seguir. Assim que a gente sai da sala do Sirema, a nossa reação ali, nosso cheirinho, logo depois que sai. É isso. E como sempre, a nossa análise honesta nunca tá completa, sem a sua opinião. Então, conta pra gente aqui nos comentários o que você achou. Ou se você ainda não viu, se você ficou com vontade de ver, você tá ansioso, você era fanfiqueiro. Você ficou mais empolgado com o quê? Com o Nicolas Galitsny? Com a Anne Hathaway? Com a ideia de uma fanficona One Direction? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar seu xixi-like, ativar o sininho e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Beijo e até mais. Tchau. Beijo.